E aí pessoal, ZeroTrek aqui com mais um vídeo aqui para o canal, galera, mais um videozinho de ATM8, manos! Aldemod 18, tem uma lema aqui gritando que ela tá pendurada pela coitada dessa lema, na moral, olha isso aqui. Eu vou acabar com o sofrimento dela, boa, acabei com o sofrimento dela. Enfim, tamo aqui de volta pra mais um videozinho, depois que a gente terminou a nossa base, que eu ainda não fiz nada dentro dela, não joguei nem um pouco depois que eu construí ela, porque, mano, foi trabalhoso fazer isso aqui. E tem um mob aqui dentro da minha base, cara, preciso iluminar direito isso. Seguinte, galera, eu vou mostrar pra vocês umas coisinhas aqui, vocês já vão saber o que vai rolar no vídeo de hoje. No vídeo passado, no final dele, eu falei que talvez eu ia trabalhar com o Silent Gear pra fazer uma armadura pra mim. Não sei se alguém chegou a ouvir isso ou a ver, mas... Mano, tem... ó, olha aqui, tem o peitoral aqui que eu achei, dá uma explorada por aí e não equipei. Minha bolsa tá entupida, eu tenho que esvaziar. Olha isso aqui, velho, entupido, entupido, não tá entupido, tá tupido, bagunçado, tupido, bagunçado, bagunçado e tupido junto, bagunçado, tupido junto, bagunçado. Tá uma maravilha isso aqui, né? Levando em consideração essa maravilhosidade toda que tá no inventário, eu já vou partir pro Applied Energetics 2, que é um sistema de inventário via conexão com o computador, essas coisas, com o HD. É um storage, um storage moderno, né, dos mods do Minecraft. Então eu vou seguir esse caminho, vamos então mexer no Applied Energetics 2 no vídeo de hoje e tentar deixar uma redezinha aí com pelo menos uns bagulhozinhos de 64k de itens pra caber tudo no computador, pra gente começar a evoluir mais facilmente e organizadamente, né? Vamos aqui, ó, Applied Energetics 2. Então tá, o que eu tenho que fazer? Primeiramente eu tenho que fazer a bússola, mano, pra poder encontrar os meteoritos, pra poder encontrar os scribe. E esses caras aqui, ó, prensa escritora de silicon. E esses aqui, ó, acho que se não me engano são quatro, né? Lembrando que eu nunca mexi direito com o Applied Energetics 2, tá? Mas, vamos aprender aqui bonito. Eu sou mais modernizado com o Refined Storage, mas não muda muito. Eu joguei o Stone Block 2 e eu mexi um pouco com o Applied. Pelo menos eu fiz o sistema básico. Pra mim fazer, pra mim encontrar os meteoros, como aqui no estilo Skyblock, é mundo aberto, eu tenho que encontrar os meteoros. Obviamente eu encontrei alguns andando por aí, né? Aqui tem um, aqui tem outro. Deixa eu ver mais dois por enquanto. Três aqui, ó. Eu encontrei alguns meteoros, alguns meteoritos já. E nesses meteoritos eu encontro quartzo junto com esses scribe. E os quartzo também vou precisar usar, se eu não me engano. Eu tava lendo mais ou menos o tutorial no site da Wiki e falo um pouco como é que funciona. Tá, mas vamos parar de enrolação e vamos lá. Eu vou começar fazendo essa... Eu poderia começar fazendo essa câmera de vibração que nada mais, nada menos é o gerador, tá? Mas eu tenho um gerador aqui que pode me fornecer energia. Então provavelmente eu vou estar utilizando esse gerador aqui. Deixa eu só tirar essa máquina daqui e colocar aqui pro lado. Provavelmente eu vou estar utilizando ela. Ah, mas pra que você precisa do gerador? Eu preciso do gerador, cara, pra ele carregar. Essa máquina aqui, o carregador. Pra que serve esse carregador? Pra me transformar uma bússola do Vanilla na bússola de meteorito do Applied. Que no caso é essa aqui, ó. A bússola de meteorito, tá vendo? Olha, eu coloco ela no carregador e com 1.600 de energia, eu acho que é isso, eu consigo fazer. E tem uma energia manual, que é a manivela de madeira. Eu consigo, tipo, gerar energia manual, só que aí pra me gerar essa energia manual. Eu acho que é nele mesmo. Mas eu tenho energia aqui, eu vou utilizar a energia que eu tenho. Bora fazer uma bússola então? 4 ferro e 1 redstone. Vamos dar um roxado nisso aí. Bom, galera, agora com a bússola feita, a gente precisa transformar ela na bússola do Applied, que é a bússola de meteoritos, né? Então vamos fazer o carregador para transformar ela, que no caso é esse cara aqui, ó. Peraí, carregador o nome dele. O nome dele é simplesmente carregador. Simplesmente 5 barras de ferro e 2 cobres. Bora fazer ele também. Ó, tá. 5 barras de ferro é assim e 2 cobres. Carregador. E eu acho que esse... Ó, como que tinha? Eu acho que esse gerador aqui, ele carrega ele também. Ih, rapaz, não carrega não, hein? Tem saída esse aqui? Só o mesmo mod que reconhece. Talvez eu vou precisar de um cabo para colocar energia nele. Ou cabo ou fazer esse cara aqui, ó. Que esse aqui... Ah, não, na verdade é o seguinte. Eu sei o que que é. Esse cara aqui, ele só aceita energia por cima ou por baixo. Então provavelmente se eu colocar no lugar dessa máquina aqui, ele aceite, quer ver? Ah lá, falei? Aceitou. Tira esse aqui da frente da janela. Ele aceitou aqui a energia. Se eu colocar agora a bússola aqui, vai virar a bússola do applied, falei? Easy, easy, meus queridos. E ela tem uma distância de 2.700 blocos. Algo assim, tá? 2.500, 2.700. Que ela consegue detectar o meteorito. É que ela já detectou um, ó. Você vê que ela tá afrontando pra ele, que é pra esse lado. Se eu apertar o J aqui, que é o mapa, e vir ver, eu devo achar. Não achei nessa direção. Bom, vamos... Vamos indo aqui pra ver. Vamos procurar o primeiro meteorito. Galera, isso aqui é um negócio de pillage. Logo, logo eu quero dar explorada nele. E, velho, olha quanto mob tem aqui ainda. Olha que um tanto de subprezo que caiu aqui. Vou aproveitar e vou passar a lambida neles, ó. O que que dropou aqui de bom? Os negócios ali, eu quero ver. Dropou pirulito, velho. Magic Lollipop. Vamos com esse Magic Lollipop. Hasbincast. Esse... É... Knode... É... Knode... Led... Tá, fiquei mais vendo. Mano, não ganhei muita coisa com isso aqui. Ganhei velocidade 2 por 10 minutos. Que delícia, pra mim chegar o meteorito vai ser muito bom isso aqui. Vamos lá. Meu nome é Barry Allen. Eu sou o homem mais rápido. Mano, só falta isso aqui tá apontando... Você sabe se ela estiver apontando pro meu spawn. Pro meu spawn já ficou pra trás, né? Eu não sei, eu acho que tinha... Eu acho que tinha meteoro mais próximo do que esse, cara. Tinha meteoro ali do lado. Por que que ele tá apontando pra isso? Será se ele aponta na ordem dos spribes? Porque, ó, eu tava ali, né? Aquele ele tava bem mais perto. Eu pensava que ele ia apontar pra ele. Eu só não vou naquele que tá mais perto porque eu quero saber qual a ordem que ele aponta. Se ele tem uma ordem ou não. Opa, cheguei. Cheguei. Ele tá dizendo que aqui é o meteorito. Bom, em tese tá na mesma distância, né? Galera, é o seguinte, eu fui lá nesse meteorito que ele tava apontando. É ali pra trás, tá? Onde eu tava. E eu cavei em 4 lugares diferentes e não achei nada, cara. Então, eu voltei aqui pra base. Eu dropei esse meteorito aqui, ó. Ele me dá voo 2, cara. Que beleza. Por 10 minutos. E, tá, já que eu não achei nada naquele meteoro lá, vamos pro meteoro de cá, então, ó. Ele já, inclusive, já apontou pra ele. E eu vou voando. Vai ser mais rápido. Mas bem, chegamos aqui no próximo meteoro. O próximo outro deveria ser meteoro. Não foi, mas tô muito triste. Tem um veridiano aqui, cara. Deixa aí. E vamos ver o que ele nos oferece. Se não me engano, tem quartzo. Eu vou acabar mais ou menos no meio dele, velho. Meio dele seria o quê? Meio dele seria essa pedra aqui, né? E essa aqui é pedra do céu. Eu não sei se vou usar essa pedra pra alguma coisa. Pedra do céu, vamos ver. Ela é bloco de construção. Ela faz pó de pedra do céu. Pó de pedra do céu. Aí você já faz. Ah, vai precisar de pedra do céu. Vai precisar de pedra do céu. Pode pegar. Pode pegar. Que pedra do céu a gente vai precisar. Não sei o quanto. Eu vou pegar alguns packs aqui. Se precisar, eu pego mais depois. Tá bom. Faz o pózinho de pedra do céu e esse sim precisa. Então calma aí. Vamos ver aqui. Fazer um escadinho aqui. Se bem que eu tô voando agora, não precisa. Tá, aqui é o quartzo que eu falei aqui. Você acha aqui? Usa de quartzo. No caso, ela quer esse quartzo. E aqui tem um baú. Eu não sei como é que pega aquilo ali. Meu Deus. Eu subi aqui pra ver isso direito. Acho que é porque não dá pra abrir. Não, mas aqui já dá pra ver que é tipo um scribe, né? Gente, eu tô com medo de quebrar esse bagulho aqui e não vir. Ah, capicareta dá pra quebrar. Mentiu? Mentiu muito? Viu os quatro scribes só. Gente, eu não sabia que vinha os quatro quartzo, um scribe só e um meteorito só. Bom, mas enfim, eu tô com os quatro aqui, Preciso, engenharia, cálculo e lógica. E eu tô pegando aqui os negócios e eu vi que dá pra pegar o bloco pra levar pra montar onde a gente quiser. Não sei se ele cresce, eu tenho que voltar ele com essas pedras do céu. Mas enfim, se eu quebro esse cristal aqui, dropa o pozinho de certos quartzo, pó de quartzo certos, tá vendo? E se eu quebrar o bloco, o bloco vem, cara. Eu vou colocar isso aqui lá em casa pra ver se ele cresce. Eu li alguma coisa sobre no site que eu traduzi, só que eu acho que a tradução não ficou muito boa. Alguma coisa com água faz ele crescer mais rápido. Eu vou dar mais estudosado sobre isso, vou ver se eu consigo falar bastante pó de certos quartzo que eu sei que eu vou precisar também. Eu acho que pra fazer isso, ah, se bem que dá pra fazer a sementezinha da Plite que vai nos ajudar. Aí você tem o cristal, ó, só de quartzo dropam apenas se não completamente crescidos, tá? Então é isso, vamos voltar pra base, já temos 4 subscribers. Galera, eu entendi aqui, ó, a dúzia de quartzo que faz crescer quartzo, eu posso criar ela na água. Esse bloco que eu peguei, que era uma dúzia de quartzo, no momento que eu peguei, ele deixou de ser uma dúzia de quartzo e virou um bloco de certos quartzo. Então pra mim fazer isso, eu preciso de um quartzo carregado e jogar ele na água junto com esse bloco de quartzo e uma fonte de água. E ele vira essa dúzia de quartzo que começa a crescer quartzo em volta. Então bora fazer isso aqui, quartzo carregado, eu vou utilizar isso. Com isso aqui passado no cratezinho, a gente consegue fazer... Calma aí, eu tinha visto aqui uma forma de fazer pózinho de certos quartzo com ele. Deixa eu só ver aqui de novo como é que é. Ó, bloco de certo quartzo dá 4 cristal de quartzo na minha mão mesmo. Pera aí. É isso mesmo. Pronto, tá aqui. E já é uma corte da applied. E aí eu consigo carregar ele no mesmo carregador. Se eu colocar ele no carregador, ele já vira o carregador. Eu consigo fazer a dúzia de certos quartzo. Então eu vou fazer 4, se eu vou fazer mais, cara, eu vou fazer tudo isso aqui de dúzia. 8, 8 mais 4, 12. Fazer 12. Eu vou carregar esses 12 aqui e já mostro pra vocês fazendo o próximo bloco. Aí galera, carreguei aqui os cristais e vamos jogar ele na água agora junto com esses blocos aqui. Vai virar a drusa de certos quartzo imperfeita, se não me engano. Exatamente, drusa de certos quartzo danificada na verdade. Aí com a danificada eu jogo na água com mais um e vira a drusa de certos quartzo barata e assim por diante até melhorar ela pra drusa de certos quartzo perfeita. Acho que é isso. Ou só vai até barata mesmo. Bom, vamos fazer as duas então. Como eu tenho 12 vai dar 2 de cada. Vamos aqui, chega aqui na... Vou trazer uma água pra cá, cara, pra gente ver esse processo melhor. Vou jogar esses 6 aqui e vou jogar 6 dessas aqui. Olha só, já transformou ali. Ó, virou uma imperfeita. Ah, é porque juntou muito rápido. Tá, então tem mais 2 danificadas aqui. Vamos fazer... Acho que vai dar pra fazer 6 então. 6 imperfeita. Barata, danificada... Cara, fez uma confusão aqui que nem sei mais o que aconteceu. Vamos mandar mais. Eu podia ter mandado uma por vez, né, devagarinho. Legal, agora eu tenho 3 imperfeita e... duas drusas baratas que eu não sei mais o que fazer com elas. Eu acho que eu vou em outro meteorito pegar mais dessas coisas. Fiquei aqui no próximo meteorito. Vamos pegar ele também, fazer a limpa. Dessa vez eu não vou levar Skystone, que eu já tô com bastante lá. O que eu quero é só os quartos aqui. Quero só essas drusas de quartos aqui. Olha, aqui tem um quartozinho grande. Vamos pegar. Esse aqui tava... Não, esse aqui tava pronto ainda não. Tem que fazer uma farm disso aqui, velho. Tá, vamos voltar pra base. Certo, tô de volta com mais alguns pozinhos de... Pode ser dos quartos. E mais alguns blocos de certos quartos pra eu fazer mais umas drusas. Deixa eu só ver. A drusa danificada ou imperfeita? Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, galera, tava dando uma lida aqui, ó. As drusas de quartos que não são infalíveis tem chance de decair com o crescimento. 8% de chance. As drusas de quartos decaem para quartos e quebrada. Tudo bem. E tem o crescimento aqui, ó. Tem esse acelerador de crescimento de cristais que faz elas crescerem mais rápido. Acelera aceleradores de crescimento de cristais e acelera o progresso de drusas adjacentes. Eu vou fazer esses caras aqui e colocar pra gente poder farmar bastante quartos. Acho que qualquer lugar que colocar tá de boa. Ó, galera, consegui fazer 9 drusas de quartos imperfeita. E agora eu vou fazer o acelerador, cara. Eles aceleram em blocos adjacentes. Sei lá quantos aceleradores eu preciso fazer aqui. Vou tentar fazer alguns. Pra fazer o acelerador não é muito fácil, tá? Primeiramente eu vou precisar de bloco de flux que eu preciso de 4 desse cristal flux que eu preciso de quartos do nether. Então eu vou ter que voltar no nether mais uma vez pra pegar mais um pouco de quartos. Não sei se sobrou quartos da vez que fui no nether antes que tá uma bagunça. Ah, e pelo jeito, galera, não sobrou quartos não, viu? A não ser que eu esteja cego. Ah, sobrou aqui, ó. Filtrei e achei. 13 quartos. Então tá. Dá pra fazer alguns. Dá pra fazer os 9, os 4 que eu preciso. Não, 1, 2, 3, 4. E 4 redstone. E 4 desses cristais aqui. Bora fazer aqui um bloco. Vou tentar fazer pelo menos um, né? Achei que dá pra fazer 2. Sobrou 4 ali ainda. Vamos fazer. Oh, e ele duplica! Aí sim, eu gostei. Dá pra fazer 2 aqui já. Então já vamos fazer o bloco. 2 blocos, na verdade, né? 2 blocos, ok. Aí eu vou precisar do cabo ME flux. O cabo ME flux, mano, tem algumas formas de eu fazer. Tá, eu vou fazer esse estilo aqui que eu achei mais fácil. Vou precisar de fibra de quartos. Vou precisar de 3 pozinhos de certos quartos com o connecting tie... Acho que qualquer vidro, cara. Qualquer vidro. Ainda bem. Vou colocar uns vidros pra saquear e a gente tem de montar pra fazer vidro, né? Mas inclusive eu tenho vidro aqui também. E aqui, ó. Vai dar pra me fazer 6 com os pozinhos de quartos que eu tenho. Eu acho que... Ah, acho que 3 vai dar pra... Não, eu vou ter que fazer 6, mano. Vamos fazer 6, então. Então eu vou separar os 6 aqui e... Podiar de vidro. Aí, beleza. Consegui 6. Vai dar pra fazer 6 cabinhos. E agora é só misturar eles com... com o cristal de flux. E agora eu vou precisar de mais. Vai dar 4 cabos cada um. Então chegou o momento que eu vou ter que fazer mais 3 daqueles lá. Na verdade, 4, né? Que eu falei que dava pra fazer. É, fiz mais 8 aqui. Mas que vai ser o suficiente. Vamos dividir eles aqui. E colocar aqui. Cara, eu vou ter muito cabo. Muito cabo. Por enquanto eu vou fazer só 8. Missão completa. E agora eu tenho a craft dele. Só preciso de ferro também. Dá um pouquinho de ferro. Eita. 4 ferro, 2 cabos. Preciso de vidro de quartos. Olha só a pegadinha aí, hein? Olha a pegadinha aí, hein? Ah, eu consigo transformar o cristal em pó. Ou pegando, né? Do nosso... Do nosso crescimento ali. Mas... Sinceramente, eu vou precisar de quantos pó pra fazer? Isso? Vou precisar de 10 pó, cara. 10 pó. Faz 4 vidros. Não vou ter. Infelizmente, de ouro, eu vou ter, cara. Vou colocar os cristais aqui. Tem que esperar crescer, hein? Coloca ali dentro da minha base pra ficar seguro. E quando crescer, eu venho com a craft aí. Gente, eu fui colocar os cristais aqui. E eu tinha deixado um bloco desse aqui no meio. Eu fui quebrar o do lado. Eu quebrei, mano. Eu transformei em bloco. Vamos transformar o aqui. E fazer os 5 pozinhos que a gente precisa. É bom aqui, né? Vai crescer de novo. A gente faz mais depois. Ou depois eu posso ir meteorito e pegar de novo. Mas ali já vai crescer já. Então vamos transformar isso aqui em pó de novo. Deixa eu ver pra onde que eu posso transformar ele em pó. Algumas formas de eu transformar isso aqui em pó de novo, cara. Pelo crate. Above and beyond. Aqui, ó. Show. Achamos o ponto. Tô fazendo clay, só que eu não preciso mais. Porque eu terminei os telhados, tá? Então vou cancelar isso aqui. Aqui tem esse peleuton até umas horas. Olha isso. Meu, amigam. Vou colocar aqui pra dentro. Deixa eu só quebrar aqui. Provavelmente também tem um monte de coisa aqui dentro. Ok. Vamos colocar aqui e passar os 3 pozinhos aqui. 5. Aí, passei os 5 aqui. Vamos pegar os vidros. Agora 4 vidros, se não me engano. Já tem vidro na mão já. Velho, não sei porque tá spawnando um monte de mercador aqui. Desde quando a gente chegou aqui, tá spawnando um monte de mercador. Pronto. Agora eu tenho aqui, velho, ó. Nosso acelerei acelerador de crescimento. Pra fazer outro, eu consigo. Cara, eu consigo fazer outro. E eu queria falar nada não. Dá pra fazer os 2 aqui, ó. Gastou os 4 vidros que eu fiz. Mas tá ótimo. 2 acelerador de crescimento. Vamos colocar lá pra acelerar ali. Olha aí. Não demora de... Que demora de crescer não, cara. Olha ali. Já cresceu aqui. Já virou um pauzinho se eu pegar, tá? Ele cresce em blocos adjacentes. Então vou meter ele aqui, ó. Que ele pega, né? Pega 3 blocos. E eu acho que eu vou quebrar esse aqui também. Eu não quero quebrar ali aqui. Mas, velho, se é só bloco adjacente. Não sei se ele pega aqui e aqui. Ah, deixei. Deixei. E aqui, ó. Aqui já tem um pauzinho, ó. Que beleza. Tá, deixa ele crescer. Vamos parar de pegar o quartzo cru. Vamos chamar ele de quartzo cru. O pó de quartzo. E vamos continuar que eu preciso fazer o sistema. Beleza, galera. Agora os próximos passos não é tão complicados. É bem fácil até a gente fazer efetivamente o sistema. Porém, eu acho que vai gastar algumas peças. Então deixa eu só tirar um sono aqui que eu vou explicar. E aí, galera. Tô com todos os materiais pra fazer o escritor aqui. Bora fazer então ele. E, velho, seguinte. Eu fiz um negócio muito bom. Porque eles estão cansados. E eu fiz aquele acelerador de cristal. Pra depois ninguém falar aí no comentário. Que eu não liguei eles. Eu liguei, tá? Depois eu vim ver aqui e falei. Mano, não tá acelerando nada. Eu não tava ligado. Daí eu fiz a câmara de vibração. Eu fiz duas formalhas aqui, cara. Do RF Tools. Porém, o cabo não aceita. Esse cabo aqui não aceita nele. E aí eu fiz... Tipo, esse cabo não aceita nesse gerador, né? E aí eu fiz o cabo universal do mecanismo. Só que ele não aceita no acelerador. Aí eu tive que fazer a câmara de vibração da Plyde mesmo. Que aí eu aceito o cabo. Coloquei o cavão aqui dentro. E olha isso, velho. Cresceu. O cristal cresceu aqui, cara. Isso aqui eu posso utilizar o Fortuna nele, tá? Caramba. Depois eu vou montar isso aqui em algum lugar específico. Porque aqui ficou meio bagunçado. Mas aqui já vai me dar os quartzes necessários, né? Galera, eu tô pensando em abrir uma paginazinha de live lá na Twitch. Pra gente tá fazendo essas melhorias em off, tá ligado? O vídeo mais dinâmico aqui mostrando como é que progride. E as farms, construção que não fiz isso aqui em off. E a gente faz na livezinha, né, mano? Por que não? Eu tô pensando em abrir um canal de live na Twitch aí. O que vocês acham? Deixei aí no comentário. Pelo menos uma pessoa falar aqui. Beleza. Eu apareço lá pra acompanhar. A gente cria. Demorou? E vamos pegar mais um... E cresce muito rápido isso aqui, cara. Beleza. Tô com o escritor. Com o escritor aí. Mostra, precisa. Vamos inventar. Vamos inventar. Tá uma bagunça. Tá dando uma tristeza isso aqui. Mas daqui a pouco vai ser resolvido. Vamos posicionar o escritor e fazer as peças necessárias agora pra fazer esses dois processadores de engenharia. E não é muito difícil não, tá, cara? Esse primeiro processador de engenharia que eu vou precisar de dois dele. E eu faço com diamante. Eu tenho diamante ali. A prensa de escritora é de engenharia. Eu tenho aqui, ó. A prensa de escritora é de engenharia. Vamos colocar... Aqui tem a forma... Aqui tem o geradorzinho mesmo. Então eu já vou ficar por aqui mesmo, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Que vai pegar nesse cabo daí de trás e já vai energizar ele. Então a gente coloca a prensa de escritora de engenharia aqui. Eu não... Aqui. Não sei. Eu não sei onde coloca. Em cima? Ai, tem que olhar aqui. Eu esqueci, velho. Total, como é que mexe na flightz, hein? Ah, e tem esse aqui de baixo. Tá. Primeiramente, é só a prensa com dois diamantes. Então vamos pegar o diamante ali. Falta aqui os dois diamantes. Tem que esperar. Acho que é um por vez, tá? Você não consegue colocar dois. Eu troquei, ó. E tem que esperar um pouquinho. Dá pra automatizar isso, velho. Dá pra automatizar. Fazer sistema em automático de entrada e saída e tal. Pra não ficar precisando fazer manualmente. A gente deixa vários feitos e eu utilizando o que eu precisar. Mas eu vou esperar o sistema cair e eu automatizo conforme a necessidade que eu peço no sistema, tá ligado? Então temos aqui esses dois. E agora precisamos fazer esse aqui, ó. Circuito de impressora de silício. Esse aqui a gente faz com a escritora de silício. Com esse silício. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Mas se não me engano, sei o que eu faço com quartzo, tá? O próprio pó dos certos quartos daqui eu consigo fazer, então, o silício. É, acho que dois dá, né? Vamos ver aqui. Um pra cada, um pra cada. Dois dá, então. Bora fazer isso. Esse próprio pozinho aqui, ó. Eu consigo fazer o silício. É só assar ele, cara, na fornalha. Vamos assar, então, esse aqui na fornalha. Vou assar esses cinco logo pra fazer. Vai que eu preciso de mais. Então tá na mão. Vamos colocar a escrita de silício, que no caso é essa aqui, ó. E vamos passar esses dois. Beleza, fizemos um aqui e vamos colocar o outro. Então tá aqui, temos os dois. Vamos guardar essa escrita e agora com a prensa. Agora não precisa de prensa, tá? Não precisa de prensa. Duas redstone. Uma aí. Esse aqui, esse aqui e redstone no meio. Pronto. Essa é a fórmula. A gente vai prensar os dois junto com a redstone e virou processador de engenharia, cara. Vamos lá pra mais um. Então tá, tô com os dois aqui. Mais quatro ferros e dois cabos desse FluxME que eu não tenho mais porque eu gastei. Vamos fazer mais. E a gente já consegue fazer aí o nosso CPU, o nosso gabinete. Então beleza, tô com mais oito cabos. Bora fazer o gabinete. Eu tô com a craft table aqui. Preciso organizar essa base, cara. Beleza, gabinetezinho como. Boladão. Daquele jeito. Eu vou montar o sistema aqui porque tem a fornalha aqui. Tem o geradorzinho aqui. Só pra gente ver ele funcionando. E agora eu preciso do controlador. Do painelzinho controlador. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. É o painel, se eu não me engano. E aqui está ele, ó. Terminal. Não é o terminal que chama. Eu prefiro o terminal de fabricação que já é junto com a craft table que a gente consegue craftar os produtos no sistema mesmo, tá? Mas primeiramente vamos fazer o processador de cálculo logo, bora. Mais um silício e esse aqui é com uns certos quartos com escriba de cálculo. Então escriba de cálculo e uns certos quartos que a gente já tá com um monte. Certo, bora montar ele aqui agora, galera. É esse aqui em cima, esse aqui embaixo de silício e a redstone no meio. A gente vai conseguir aquele processadorzinho. Processador de cálculo tá na mão. Bora chegar aqui na craft table e bora montar o nosso terminal. Não, ainda falta fazer o próprio terminal. Isso aqui já é mais um pouquinho complexo, mas não vai ser difícil não, tá? Nós precisamos de um processador lógico. Eu preciso do circuito impresso lógico que faz com ouro. Beleza, então bora fazer aqui o processador. Eu acho que eu vou precisar de mais dois desse aqui, cara. Eu vou precisar de três. Eu vou precisar buscar mais uma redstone. Sabe por quê? Presta atenção, processador lógico tá na mão. Vamos lá, então. Vamos aqui pro painelzinho. Painelzinho. Oh, errou. Painelzinho. O processador lógico eu tenho. Porém, eu vou gastar, cara. Pra fazer esse núcleo de aniquilação, eu vou gastar um. E pra fazer o núcleo de formação, eu vou gastar um também. E aqui eu utilizo certos quartos e o outro utilizo quartos do nether, tá? Já faz dois. Lembrando que também com dois pós de flux que você faz prensando, macetando esse cristal de flux aqui. Eu já, inclusive, fiz dois. Eu só preciso buscar mais uma redstone e já vai estar tudo pronto. Então, tá, galera. Fiz os três aqui. Vamos fazer o de formação. É assim, ó. Certos quartos. Esse aqui, o pósinho de flux e um processador desse. A gente tem dois de formação e vamos fazer o outro. O outro agora é com o quarto do nether, tá? Só muda isso. A gente coloca o azulzinho aqui e mais um núcleo. GG. E agora podemos fazer, enfim, esse cara aqui. Tá faltando só o painel iluminado. Porque o painel iluminado, ele não é difícil de fazer, não. Meio chato, mas não difícil. Porque eu vou ter que fazer vidro. Mas também é fácil. É cinco pozinhos de quartos com quatro vidros. A gente faz esses vidros aqui. Vou precisar de duas pós de pedra luminosas. Uma redstone e um ferro. Bora fazer então. E, gente, é o seguinte. Vou ter que dar o punho lá no nether pra pegar glowstone, cara. Eu não tenho glowstone, velho. Eu acho que glowstone só consegue no nether no momento atual. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Painelzinho. Ah, glowstone. Se o glowstone queimando o netherrack impregnado. Eu acho que só, hein. Ou mesmo com a glowstone, com a pedra luminosa em si. Bom, então. Vou dar o punho no nether ali e já volta. Nossa, galera. Eu te falava uma coisa. Eu já tava ficando triste quando eu achei, cara. Subi, desci, fui lá, vim pra cá. Não achei nada. Tá resolvido a descer um pouco e achei 25. Que bom. Podemos continuar fazendo nosso painel aqui. Que isso, cara. Que loucura. O nether tá muito do louco. Depois a gente tem que dar explorada, hein. Fazer um videozinho dando explorada no nether. Ou se caso eu precisar de alguma coisa do nether, a gente vai lá juntos, tá ligado? Vamos fazer o painel luminoso aqui, então. Esse cara aqui. Agora já dá pra fazer já três. Só precisava de um, mas tá bom. Fez três. A gente mantém um guardado, né. E vamos fazer o painel, enfim. Cadê ele? Aqui. É, terminal de fabricação. Esse mesmo. Tá faltando aqui. A craft table. E esse painel. O painel tá pronto. A craft table. A gente tá utilizando ela. E eu vou precisar de uma craft table, né. Vamos aqui, então. Terminal de fabricação. Tá na mão. Já tem cabinho aqui pra nós conectar o sistema. Missão concluída. Processo realizado. Muito bem. Agora eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso conectar um cabinho aqui. E conectar ele aqui. Legal. Aqui eu já tenho uma rede, tá. Já tenho uma rede. Só que eu não consigo depositar item. Por quê? Porque eu não tenho HD, cara. Agora que a gente vai fazer 1K storage HD. Aqui na plaid mesmo. Não precisa sair, não. Ele tá aqui embaixo, ó. Deixa eu só ver qual que é desses aqui. Que tá com as imagens tudo bonitinha. Tudo diferenciada. Célula de armazenamento de 1K de fluido. Não é essa. Então, vai ser aqui. Vai ser aqui. Célula de armazenamento de 1K para itens. É essa aqui, ó. Não é muito difícil de fazer, não, tá, galera? É bem simples até. Vou precisar de dois vidros de quartz. Vou precisar de três redstones. Três barras de ferro. E esse componente de armazenamento de 1K. Esse componente de armazenamento de 1K. Quatro setos quartos. Ou energizado. Ou normal. Quatro redstone. E um processador lógico. Que a gente já sabe como é que faz, né? Que é com ouro. Então, bora fazer toda essa bagaça aí. E vou mostrar pra vocês o tema funcionando. E finalmente vamos organizar nossos inventários, cara. E esses baús aqui também. Amém. Aí, galera. Eu já fiz aqui o componente de armazenamento de 1K. Bora, então, completar a célula de armazenamento de 1K, tá? É melhor que baús, com certeza. Vamos colocar ela aqui. E acho que agora já posso depositar meus itens no sistema. Ah, esse, mano. Sistema de inventário completo. Claro que tá bem cru ainda. Eu quero fazer de 64K de itens pra cá. 64K de itens. Vamos aprimorar muita coisa. E, inclusive, automatizar alguns esquemas gordos aqui. Vou tirar um print aqui pra fazer até... Vocês vão ver a thumbnail aqui ao vivo, hein? Print. Thumbnail tá tirado aí. Bom, galera. Se gostou do vídeo, deixa o like aí. Inscreva-se no canal se não é inscrito. Talvez eu vá fazer umas lives na Twitch pra poder fazer essas organizações, essas farming off. Então, deixa aí nos comentários se você quer ver. Zero trigger afimado por aqui. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.